E aí, Tumambô, tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer a famigerada bead bag, ou bolsa de contas, ou bolsa do TikTok. Vocês me mandaram direto, mandaram ensinar a bolsa do TikTok e cá estou eu para ensinar para vocês. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. E para facilitar ainda mais sua vida, vou deixar aqui abaixo na descrição o link junto com a quantidade utilizada. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. E se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag MADAR, aprendi com você. Agora, chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. A pedraria que eu vou utilizar é o quadradinho 8mm. Vocês encontram essa pedraria na minha loja, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Vou utilizar também nylon 50mm e uma tesoura. Aqui, eu já cortei um pedaço do nylon. A base pra nossa trama é uma florzinha, vou chamar de florzinha. Para cada florzinha é necessário quatro pedrarias. Então, como eu estou começando, em qualquer lado do fio eu vou colocar três quadradinhos. Um, dois, três. Tá aqui, ó. Coloquei no meu fio da esquerda três quadradinhos. Agora, o quarto, eu vou cruzar os fios. O meu fio da esquerda vai passar por dentro do furinho do quadradinho e vai sair do lado direito. O meu fio do lado direito vai passar por dentro do furinho do quadradinho e vai sair do meu lado esquerdo. Formando um X bem aqui com a pedrinha no meio. Eu vou juntar as pontinhas e vou puxar pro final pra mostrar como vai ficar. Ó, assim fica a nossa florzinha. Lembra que no começo do vídeo eu falei que pra formar a florzinha precisamos de quatro pedrarias? Mas, agora, nós já temos uma que é essa daqui do meio, ó. Que os fios estão saindo tanto para um lado quanto para o outro. Vou voltar aqui pra ponta do meu fio. E agora, eu vou colocar uma pedrinha em cada fio. Então, um quadradinho no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. Com isso, nós temos três pedrarias. Uma aqui, uma no fio da esquerda e uma no fio da direita. Agora, eu vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro do furinho e vai para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro do furinho e vem pro lado esquerdo, formando um X. Vou juntar aqui as duas pontinhas, vou puxar para o final. E vai ficar assim, ó. Formamos mais uma florzinha. Tá vendo? Vou repetir o processo. Lembra que precisamos de quatro pedrarias. Aqui, ó, já temos uma. Que é a que os fios estão saindo dela. Então, agora, eu vou colocar uma pedraria no fio da esquerda. Uma pedraria no fio da direita. E vou cruzar os fios. Vou vir pra ponta. Tá aqui a ponta e vamos lá. Uma pedraria no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E agora, vamos cruzar mais uma pedrinha. Meu fio da esquerda passa pro lado direito. Meu fio do lado direito passa para o lado esquerdo. Junto as pontinhas e puxo até o final. Aqui, temos mais uma florzinha. Tá vendo? Vou voltar pra ponta do fio. Coloco uma pedrinha em cada lado. Pedrinha do lado esquerdo. Pedrinha do lado direito. E agora, cruzo os fios. Puxo. E já se forma mais uma florzinha. Tá vendo? Repetir mais uma vez. Pedrinha do lado esquerdo. Pedrinha do lado direito. E agora, pego mais uma. E cruzo o meu fio. Vou puxar. E vai ficar assim. O segredo da trama é esse. Prestar atenção. Observar. Que sempre vamos precisar de quatro pedrinhas. Quatro quadradinhos pra formar a florzinha. Agora, vamos supor que eu já terminei a minha fileira. E eu quero virar. Então, vou vir aqui pra ponta do fio. E vou mostrar pra vocês. Ó. Meu nalho está saindo de dentro dessa pedraria. Eu quero girar a minha trama pro meu lado esquerdo. Que é pra poder começar a preencher aqui em cima. Então, se eu quero girar a minha trama pro lado esquerdo, do meu lado direito, eu vou colocar duas pedrarias. Lembra que aqui, ó. Eu tenho uma. Agora, no meu fio da direita, eu coloco dois quadradinhos. Um. Dois. E pra finalizar, eu vou cruzar um. Lembra que a gente precisa de quatro. Então, um quadradinho. Dois. Três. E agora, eu vou cruzar um quadradinho pra formar quatro e completar a minha florzinha. Ó. Quando eu puxo, o meu fio, ó, vira. Vem aqui pra cima. Lembra que a gente tava fazendo a trama e os nalhos saiam desse quadradinho? Agora, a gente virou e o nalho tá saindo no quadradinho aqui de cima. Agora, eu quero continuar girando pra que o meu nalho venha pra cá pra preencher essas pedrarias aqui e completar a nossa trama. Mesma coisa. Como eu quero girar pro lado esquerdo, eu venho no meu fio da direita e coloco dois quadradinhos. Um. Dois. Dois quadradinhos. Mais um que já temos aqui. Três. E agora, eu vou colocar um cruzando. Meu fio da esquerda passa para a direita e o da direita passa para a esquerda. E agora, eu puxo. Ó. Veja que o meu nalho, ó, veio aqui pra lateral. Tá vendo? Pro lado contrário que a gente tava indo. Então, agora, eu gosto de virar a minha trama. Eu viro ela. Que é pra o meu lado direito, que é a minha mão mais rápida. Passe por dentro aqui dos fios, ó. Vou pegar aqui o meu fio. Meu fio da direita e meu fio da esquerda. Vou puxar, ó. E vai ficar assim. Observe que o meu fio aqui da direita, ó. Ele sai bem próximo dessa pedraria aqui. Que é daquela primeira trama que a gente fez. Tá vendo? A gente vai começar a utilizar essas primeiras pedrarias. Dessa primeira fileira que a gente fez. Então, ó. Aqui eu tenho o meu quadradinho, que aqui os meus fios estão saindo por dentro dele. Aqui o meu fio do lado direito está bem próximo desse quadradinho. E eu vou passar o meu fio por dentro dele. Vou puxar. Lembra que eu falei que pra cada florzinha precisamos de quatro pedrarias? Agora, nós temos duas. Uma aqui e uma aqui. Então, eu vou pegar o meu fio da esquerda. Vou colocar um quadradinho. Porque, ó. Se você observar desse lado, não tem nenhuma pedraria. Tá vendo? Aqui já tem e aqui não tem. Então, eu coloco uma no fio da esquerda. E a outra, que é a última, a quarta pedrinha, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Tá vendo? Agora, o meu fio da direita, eu vou passar por dentro desse primeiro quadradinho. Eu tenho que ir sempre utilizando esses quadradinhos para a trama poder ficar fechadinha. Então, ó. Meu nariz está saindo dessa pedrinha. Eu vou passar aqui, ó. Com o meu fio direito por dentro desse quadradinho que está bem ao lado. E vou puxar. Agora, eu tenho dois quadradinhos. Um, dois. E eu preciso de quatro. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. E o quarto quadradinho, eu vou cruzar meus fios. Então, passo o nariz de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Vou continuar o processo. O meu fio da direita passa por dentro desse quadradinho. Puxa. Agora, eu tenho duas pedrinhas. Venho para o meu fio da esquerda, coloco um quadradinho. E o outro eu cruzo. Vou puxar. E vou repetir mais uma vez. Veja. Meu fio está saindo nesse quadradinho. O da direita passa nessa pedrinha aqui bem ao lado. Puxa. Para completar, eu preciso de mais duas pedrinhas. Então, uma no fio da esquerda. E uma cruza. E agora, eu puxo. Tô chegando aqui na última. E eu vou precisar virar. Vou passar aqui meu fiozinho. Nesse último quadradinho, bem aqui ao lado. O meu fio da direita. Passei. E agora, ó. Um truquezinho. A gente vai precisar virar aqui pra cima. Pra fazer a próxima fileira. Então, eu já tenho duas pedrinhas. Agora, eu preciso preencher esse espaço. Então, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. Já que eu quero virar pra esquerda. E vou colocar um quadradinho para cruzar. Cruzo e puxo. Ó. Você vai ver que os nossos fios vão mudar de lado. A gente tava indo nessa direção. Agora, ele vai subir. Ó. Os fios subiram. Tá vendo? E tá saindo no quadradinho aqui em cima. Eu quero girar mais uma vez. Então, eu vou colocar... Aqui, eu tenho um quadradinho. Eu preciso de quatro. Então, no meu fio da direita. Já que eu quero virar para a esquerda. Eu vou colocar dois quadradinhos. Um... Dois... E o último, eu vou cruzar. Vou puxar. E o meu fio, ó. Vai mudar de lado. Tá vendo? Se você quiser voltar nesse sentido, você pode. Só que eu acho que dificulta mais um pouquinho. Que eu vou utilizar o fio do meu lado esquerdo. Então, eu gosto de virar a minha trama. Para que o meu lado direito fique para o ladinho da trama que a gente já fez. Que eu acho que eu tenho mais agilidade em passar com o fio da direita por dentro desses quadradinhos que a gente já tem. Então, ó. Estamos aqui. Vamos repetir o mesmo processo. O fio está saindo nessa pedrinha aqui de cima. O meu fio da direita vai passar nesse quadradinho bem aqui do lado. E vou puxar. Vai ficar assim. Precisamos de quatro pedrinhas para fazer a florzinha. Temos duas. Uma, duas. Então, eu pego a minha pedrinha. Coloco uma do lado esquerdo. E a outra eu cruzo. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. E já temos mais uma florzinha. Meu fio da direita passa pelo ladinho aqui nesse quadradinho. Puxo. Coloco um quadradinho no meu lado esquerdo. E o outro eu cruzo. Puxo. Mais uma vez. Fio da direita passa pelo quadradinho da trama. Puxo. 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 Fio da esquerda recebe um quadradinho. E cruza o outro. Vou puxar. Mais uma vez. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho da trama. Vou puxar. Puxo. Fio da esquerda um dadinho e o outro cruza. Vou puxar. Tô chegando aqui ao final e vou supor que o meu nalho está acabando. Então, eu continuo. Meu fio da direita passa por dentro aqui da trama. Vou puxar. Vai faltar, ó, um dadinho aqui em cima pra subir. Então, eu vou colocar um dadinho no meu fio da direita. E vou cruzar mais um. Puxo. E agora, ó, meu nalho sobe. Para arrematar, a gente tem que fazer de tudo pra arrematar nessas pedrarias de dentro. Jamais a gente pode arrematar nessas pedrarias aqui fora, porque a gente ainda vai precisar passar por dentro dela. Então, ó, meu nalho está saindo aqui em cima. Eu vou passar por dentro dessa pedraria e dessa, vou trazer o meu nozinho bem aqui para o meio. Então, ó, passo aqui nessa pedraria. Puxo. E passo nessa daqui ao lado. Tá aqui. Já trouxe um nalho aqui pro meio. E agora, eu vou trazer esse desse lado. Ó, esse nalho aqui tá saindo bem aqui nessa pedraria. Então, só vou passar por dentro dessa e já vou encontrar as pontinhas aqui no meio. Nessa hora, a gente puxa pra dar uma apertadinha na nossa trama. E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Um. Eu aperto e arrumo. Eu venho arrumando essa trama pra ela não ficar folgada. Dei um nozinho, ó. Tá vendo? Arrumo a trama. Vou dar mais um. Dois. E agora, como esse meu nalho é bem grossinho, eu só consigo dar dois nozinhos. Agora, eu vou pegar o meu fio e passar por dentro dessa pedraria. Saiu aqui do outro lado. E vou pegar esse meu outro fio e vou passar por dentro dessa pedraria. Passei. Passei. Agora, eu vou puxar o meu nalho fazendo com que ele se esconda dentro de um desses dois quadradinhos. Vejam onde ele está bem aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou apertar de uma forma que eu traga ele pra dentro de um dos quadradinhos, ó. Puxei e ele veio pra dentro desse daqui. Então, ó. Aqui eu puxo de um lado, do outro. Firmo bem. Arrumo a minha trama. E posso vir e cortar o excesso do nalho. Corto de um lado. Corto do outro. Lembrando que todos os nós tem que ser feitos nas pedrarias aqui dentro. Deixe sempre essas pedrarias na lateral. Livre. Porque quando a gente faz um nozinho, a gente esconde dentro da pedraria. E isso impede do fio de nalho passar. Para fazer a bolsa, eu fiz duas mantas como essa. A primeira, ela tem 17 florzinhas aqui na largura. E tem 10 florzinhas aqui na altura. Na segunda manta, ela tem 17 florzinhas aqui na largura. E de altura, ela tem 16 florzinhas. Por que essa manta é maior? Porque eu já fiz a tampa junto. Que é pra não ter esse trabalho depois. Então, eu vou pegar, ó. Uma peça. Encaixar na outra. E ela já vai ter aqui a tampinha. Tá vendo? Pra abrir e fechar a nossa bolsa. Por isso, uma trama é maior que a outra. Agora, vamos fechar a nossa bolsa. Voltei pra fechar a bolsa junto com vocês. Aqui, eu coloquei uma caixinha. Uma caixinha de envio. Pode ser um livro, um caderno. Só pra apoiar melhor essa minha trama. E aqui, eu também passei esse nalho pra firmar e melhorar a visualização de vocês, tá? Então, ó. Veja que um lado da minha trama é maior do que o outro. Como eu já falei. Porque aqui, eu já deixei as voltinhas. Que é pra fazer a tampa. Então, como desse lado tem dez voltinhas, dez florzinhas. Eu vou contar dez florzinhas desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui, eu vou passar o meu nalho de um lado para o outro. Por dentro, apenas desse quadradinho. Ó, vou puxar. E vai ficar assim. A lógica é a mesma, tá? A gente precisa de quatro pedrarias para cada florzinha. Então, aqui, eu já tenho uma. Então, eu vou precisar colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. Vou precisar colocar um quadradinho no meu fio da direita. E vou precisar de um quadradinho para cruzar. O meu fio da esquerda passa para o meu fio da direita. O meu fio da direita passa por dentro da pedrinha para o lado esquerdo. Aqui, eu junto as pontinhas e puxo até formar uma florzinha. Veja, ó. Que já temos uma florzinha saltando aqui, ó. Vou voltar para a ponta do meu fio e vou passar uma pedrinha pelo meu fio da esquerda. E vou colocar uma pedrinha no meu fio da direita. E vou usar mais uma para cruzar. Cruzo, opa, e puxo. Quando eu puxo, ó, já faço mais uma florzinha aqui, ó. Uma, duas. Para fazer essa lateral, eu vou precisar de três florzinhas. Deixa eu caçar um apoio aqui. Aqui. Pronto. Ficou melhor. Já fizemos duas florzinhas aqui na lateral. E para fechar, a gente vai fazer três. Então, agora eu vou fazer a última. Lembra que precisamos de quatro quadradinhos para fazer cada florzinha. Então, aqui, ó, nós já temos um. No meu fio da direita, eu vou colocar um quadradinho. Vou utilizar esse primeiro quadradinho aqui, ó, da trama do outro lado. Então, vou passar o meu fio da direita, da direita, para a esquerda, por dentro dele. Tá vendo? Aí, agora, nós já temos três quadradinhos. Então, um, dois, e três. Aqui. Agora, eu vou pegar o último quadradinho e eu vou cruzar o meu fio. Então, o que tá na direita, passa para a esquerda. O que tá na esquerda, passa para a direita. E eu puxo. Quando eu puxo, ó, já se forma a terceira florzinha. E o meu nalho já está bem aqui na lateral, ó. Veja que meu nalho agora está saindo aqui do lado. Deixa eu ajeitar e apertar as minhas florzinhas. Pronto. Agora, o meu nalho já está saindo desse quadradinho, tá vendo? Eu vou precisar passar nesse quadradinho aqui de cima, para poder prender. Então, com o meu fio que tá aqui em cima, vou passar por dentro dessa pedrinha. E vou puxar. Lembra que a gente tem que vir unindo, tá vendo? A gente tem que vir unindo a trama. Então, aqui, ó, nós temos duas, dois quadradinhos, duas pedrinhas. Desse lado, não tem nenhuma, ó. Então, no meu fio da esquerda, eu vou precisar colocar um quadradinho. E vou pegar mais um quadradinho para cruzar. Então, o meu fio da direita passa para a esquerda. E o da esquerda passa para a direita. E eu puxo. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo, ó. E formo mais uma florzinha. Lembra que a gente tem que vir utilizando os quadradinhos da trama. Então, olha, o meu fio da direita tá bem próximo desse quadradinho. Então, eu vou passar o meu nalho por dentro dele. Puxo. Aí, veja, ó, que aqui eu já tenho dois quadradinhos. Um, dois. O meu fio do lado esquerdo não tem nada. Então, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. E vou cruzar mais um. Puxo. E já tenho mais uma florzinha. Tá vendo? Agora, eu vou utilizar todos esses quadradinhos, ó. Meu fio está saindo daqui. Deixa eu pegar a tesoura. Meu fio está saindo desse quadradinho. Eu vou passar o meu fio da direita, ó. Que tá bem aqui. Tá vendo o meu fio da direita aqui, ó? Eu vou passar por dentro desse. E por dentro desse. E aí, ó, vamos ter três quadradinhos. E vai ficar faltando só um pra cruzar aqui. Então, ó. Meu fio da direita passa por dentro desse quadradinho. Foi o daqui da lateral. E passa por dentro desse quadradinho. Aqui embaixo. Vou puxar. E agora, vamos precisar de um para cruzar. Então, aqui, passo o fio de um lado para o outro. Por dentro do quadradinho. E vou puxar. Quando eu puxo, ó. Minha florzinha se fecha. Tá vendo? E meu fio aqui do lado direito já está bem próxima desse quadradinho. Tá vendo? Então, vou passar aqui meu fio por dentro dele. Vou puxar. Com isso, ó. Vamos ter duas pedrinhas. Precisamos de quatro. Veja, ó. Que esse lado está sem nada aqui em cima. Tá vendo? O lado esquerdo. Então, é nele que eu vou colocar uma pedrinha. E vou pegar mais uma para cruzar. Vou puxar. E aqui, eu tenho mais uma florzinha. Pego o meu fio da direita, que está bem próxima dessa pedrinha. Passo por dentro dela, de baixo para cima. Puxo. No meu lado esquerdo está sem nada. Então, eu coloco um quadradinho. E utilizo mais um para cruzar. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. E se forma mais uma florzinha. Agora, eu venho e vou utilizar essas três pedrarias. E vou colocar só uma para cruzar aqui. Então, ó. Pego o meu fio da direita, passo por dentro desse quadradinho. Desse daqui. Saio do outro lado. Puxo. Pego essa pedrinha, esse quadradinho aqui em cima. Bem ao lado do fio. E passo. Agora, só me resta cruzar um quadradinho. Para formar os quatro quadradinhos da florzinha. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. E já fechei aqui. Tá vendo? Agora, eu vou pegar esse meu fio aqui de cima, ó. E vou passar por dentro desse quadradinho. Ó. Desse quadradinho que está aqui bem do ladinho dele. Então, passo. Pego o meu fio aqui do outro lado. Puxo. E, ó. Agora, nós temos duas pedrarias. Tá vendo? Essa e essa. Precisamos de quatro. Então, no meu fio da esquerda, eu coloco um quadradinho. E o outro, eu cruzo. Puxo. A trama é só repetições. A gente só precisa prestar atenção. Quantas pedrarias faltam. E quando a gente está juntando uma trama na outra, a gente tem que sempre utilizar a pedrariazinha que fica saltadinha para fora. Então, ó. Meu nalho está bem aqui. Tá vendo? Meu nalho aqui. Então, a pedraria mais próxima dele é aqui, ó. Ele meio até que passa por cima. E mostrando em que pedraria você tem que passar. Então, eu passo aqui o meu nalho por dentro dela. Puxo. Agora, fica faltando pra mim duas pedrinhas. Que aqui tem uma, duas. Ó. Veja que aqui no meu fio da direita, a florzinha está completa. Que já tem a pétalazinha aqui. Tá vendo? E no meu fio da esquerda, se eu puxar, não tem nada. Então, é nele que eu preciso colocar mais um quadradinho. Então, coloco um quadradinho no fio da esquerda. Pego mais um. E cruzo. Vou puxar. Se formou mais uma florzinha. Chegando no final, a gente observa, ó. Que fica três quadradinhos, ó. Bem juntinho um do outro. Tá vendo? Aqui onde o nariz está saindo. Esse aqui na lateral. E esse aqui embaixo. Então, sempre que chega no final, a gente só precisa de um quadradinho pra fechar a florzinha. Passo o nariz aqui por dentro desse. Passo por dentro desse aqui embaixo. E vai ficar faltando apenas um pra fechar. Ó. Tá vendo? Tá bem aqui. Você vê que tá faltando uma aqui. Então, eu pego um quadradinho e cruzo. Vou puxar. Vou puxar. E já fecho mais uma florzinha. E assim, eu vou repetindo esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. Fechei toda a minha bolsa. Olha aqui o acabamento da lateral. Do fundo. Do fundo. A outra lateral. E aqui, ó. A bolsa. Já com a tampa. Tá aqui a tampa. Que foi aquela abinha que a gente colocou 16 florzinhas de altura. Agora, eu vou utilizar, ó. Essas pedrinhas aqui na lateral. Vou começar com esse quadradinho aqui do meio. Então, já peguei aqui um pedaço de nalho. Que agora, eu vou fazer a alça. E vou passar aqui de um lado para o outro. Por dentro do quadradinho aqui do meio. Lembrando que pra cada florzinha precisamos de quatro quadradinhos. Então, aqui a gente tem um. Vou colocar um no meu fio da esquerda. Coloco um no meu fio da direita. E vou cruzar o próximo. Então, o fio da esquerda passa para a direita. O fio da direita passa para a esquerda. Junto as pontinhas e puxo até o final. Já temos a primeira florzinha. Agora, é só repetir o processo. Aqui, nós já temos um quadradinho. Então, eu preciso de um no fio da esquerda. Um no fio da direita. E cruzo mais um. Puxo. Mais uma vez. Um quadradinho no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E cruzo mais um. Puxo. Repito mais uma vez. Quadradinho do lado esquerdo. Quadradinho do lado direito. E cruzo mais um. Como já falei, todo esse processo é repetitivo. Temos que prestar atenção na quantidade de quadradinhos. E ir completando. Então, ó. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo o processo. Fiz 23 florzinhas. E agora, eu vou finalizar do outro lado da bolsa. Então, eu vou puxar aqui. Lembra que precisamos de quatro quadradinhos para fazer cada florzinha. Aqui temos um. E vamos utilizar esse aqui do meio. Da lateral da bolsa. Então, no caso, temos dois. Então, ó. As duas laterais estão vagas. Então, eu vou colocar um quadradinho aqui do meu lado direito. Vou vir aqui, ó. Para o quadradinho do meio. E vou passar o meu nailo de um lado para o outro. Vai ficar assim, ó. Vou pegar mais um quadradinho. E vou cruzar os meus fios. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Acabei de fazer uma florzinha unindo a bolsa. Ó. Tá aqui. E os meus nalhos estão saindo desse quadradinho aqui da frente. Agora, eu vou pegar meu nailo da direita. Vou passar por dentro desse quadradinho. Que é para juntar as pontas e a gente finalizar. Esse meu nailo da esquerda, eu vou passar por dentro desse. E por dentro desse. Pronto. Agora, eu já juntei as pontas. E vou dar dois nozinhos. Vou deitar aqui minha bolsa. Um. Dou uma arrumadinha. Dois. Agora, eu vou escolher um quadradinho para esconder meu nó. Vou pegar meu fio. Vou passar um por dentro desse quadradinho aqui embaixo. E o outro por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Meu nozinho está bem aqui. Eu vou puxar o meu nailo para esconder ele dentro do quadradinho. Puxo. Ó. Ele já entrou. Tá vendo? Se escondeu. Eu aperto bem. Eu vou aproveitar esse meu nailo aqui, ó. E vou passar por dentro de mais pedrarias. Para firmar meu nozinho. Vou passar nesse quadradinho aqui. Tá passando reto. Vou tirar aqui o nailo. Ó. Arrumo. Vou passar nesse daqui também. Pronto. Passei mais dois quadradinhos. Agora, eu posso cortar o excesso desse nailo. Corto de um lado. Deixa eu ajeitar. E corto aqui do outro. E a bolsinha vai ficar assim, ó. A alcinha entrou. Ó. Olha que linda. A tampa. O espaço dela aqui dentro, ó. E a alcinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.